Voz de Pernambuco na sessão da Câmara dessa terça-feira, dia 29 de agosto, falar agora com o vereador Marcinho do Pastel, ele que apresentou o requerimento e vai falar um pouco aqui pra gente. Boa noite vereador, do que se trata o requerimento? Boa noite, boa noite a todos. Mais uma vez nesta casa eu apresentei um requerimento aqui. Eu acredito que a sétima ou oitava vez que eu apresento esse requerimento aqui, que é da Rua 4, no bairro Novo, rua Lida Rosa Dias Alves, onde eu apresentei mais uma vez, foi aprovado por todos os vereadores mais uma vez e agora eu conto com o Poder Executivo, ou seja, o Prefeito, junto com o Secretário de Obras que execute o calçamento da Rua 4 do bairro Novo. É uma rua que tem um grande e difícil acesso. Quando chove mesmo ali fica intransitável, até a pé fica ruim de transitar. Ou seja, mais uma vez foi aprovado e conto agora com o Prefeito que ele calce aquela rua onde ele disse já em vários vídeos que o bairro Novo, antes de terminar o mandato dele, ele vai deixar o bairro Novo todo calçado. Então, como parlamentar, como representante do povo de Carpina, representante do povo do bairro Novo, eu estou aqui mais uma vez cobrando através de requerimento, que é a forma mais correta do vereador. É cobrar através de requerimento, documento oficializado, aprovado na Câmara por todos os vereadores e agora segue ao Prefeito que ele calce a rua do bairro Novo. É a rua Leda Rosa Dias Alves. Vereador, inúmeros requerimentos do senhor precisam ser colocados 4, 5, 6, 8 vezes, como o senhor falou. Por que você acha que tem esse número elevado de requerimentos? É porque, como se diz a história aí, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso então, eu estou aqui, 6 em 6 meses, repetindo o requerimento. Rua José Salles, Rua 4, Rua Professor Rocha Melo, aliás, várias e várias ruas. Também quero agradecer ao Prefeito por outras ruas que eu já coloquei requerimento e foi executado o serviço. Rua 7, Rua 8, Rua 11, Rua 12, Rua 13, várias ruas aqui que eu coloquei requerimento, que foi aprovado e que o Prefeito executou a obra. Quero agradecer aqui, como já agradecei em vários vídeos aí. Então, a gente tem que continuar, cobrando. Se a gente coloca uma vez, não é executado, coloca duas, três, quatro, até um dia o Prefeito calçar a rua, que o povo do Bairro Novo vai agradecer muito. Um grande abraço, vereador. Um abraço, muito obrigado a todos. Bom, esse foi o vereador Marcinho do Pastel, aqui para o Voz de Pernambuco.